Agora vamos ver o Darktable. O Darktable não é um software de composição de fotos. Muita gente me pergunta qual é a diferença do Darktable para um Photoshop ou um Gimp da vida. Enfim, o Darktable não é uma ferramenta de manipulação no sentido de composição de fotos e imagens como é o caso do Gimp, por exemplo. O Darktable é uma ferramenta de tratamento de fotografia voltado para acertos de luminância e crominância, basicamente. Enfim, ele tem uma interface bem simples de usar onde nós temos uma mesa de luz que é, na verdade, uma pasta ou um arquivo que você pode importar para essa mesa de luz. No caso, eu escolhi uma pasta e essa pasta contém quatro fotos. Se eu clicar duas vezes sobre uma foto dessa, ele automaticamente joga para o meu segundo item de menu, que é a sala escura, que é onde eu posso tratar essa foto. A primeira ferramenta que eu considero muito interessante no Darktable é eu poder dividir a tela ou na horizontal ou na vertical em qualquer momento da operação para que eu possa ter uma noção do antes e depois. Isso é feito nessa tira instantânea. Eu criei a tira e eu já consigo visualizar aqui. Se eu clicar sobre a linha, eu posso rotacionar no sentido vertical ou horizontal e, dessa forma, ter uma melhor noção do que é a imagem antes e do que é a imagem depois do tratamento. Do lado direito da interface do Darktable, na sala escura, eu tenho as principais ferramentas de tratamento dessa imagem, dessa foto. Vão desde ferramentas de rotação até o que é mais importante, que é o controle de níveis, curvas, exposição, que eu também tenho. Enfim, o que me chama a atenção aqui, o que me chamou a atenção na época, que eu comecei a utilizar o Darktable, foi a possibilidade de fazer correção de cor, simplesmente arrastando essa guia para onde eu quisesse. E no meu preview, eu consigo, em tempo real, ter uma noção dessas cores. Na parte de cima, eu tenho um histograma muito interessante que me mostra, em crominância, ou seja, em cores, os níveis de cada cor. Então eu posso, pelo histograma, me ajudando, por exemplo, equalizar a imagem para que fique em cores bem homogêneas. Mas se eu quiser, por exemplo, aquecer ou esfriar uma fotografia, eu posso utilizar essa guia de correção de cor para poder fazer isso muito facilmente. Bem, as zonas de cor também representam uma ferramenta que eu gostei bastante, porque aqui eu posso melhorar a luminosidade ou a saturação apenas das cores que me interessam. Por exemplo, aqui eu já tinha feito esse tratamento, eu mexi nos azuis, nos verdes, ou seja, as cores que eram próximas da cor base da minha imagem, que o predominante é o verde, é o esverdeado. Então eu realcei tanto a luminosidade quanto a saturação através dessa ferramenta, para justamente realçar mais as cores. voltando aqui na minha tira, eu posso rotacionar na horizontal para ver como ficaria. Voltando para a mesa de luz, eu posso escolher qualquer outra imagem, tratar essa imagem também da maneira que eu desejar, voltando para a mesa de luz, por exemplo, eu posso exportar essas imagens, posso selecionar as imagens que eu quero com o CTRL, por exemplo, e escolher uma pasta no computador, no HD, para salvar. Então, a utilização do Darktable é bem simples, porque basicamente eu tenho uma mesa de luz, onde eu importo todas as imagens que eu vou tratar, e eu tenho a sala escura, que é onde eu vou especificamente tratar de uma imagem. O acesso remoto me permite acessar alguma câmera conectada. Fica a dica da utilização do Darktable para tratamento de imagens, levando em consideração correção de cor e iluminação.